Boa tarde fiel tamo junto vai Corinthians né? Vamos falar do nosso Coringão informações quem sabe pode pintar mas antes de tudo nós temos aí algumas informações pra dar primeiro peço que você se inscreva no canal deixe seu comentário e seu like que é extremamente importante ajude o canal né nessa luta de crescimento continuar mantendo a fiel informada sobre o Coringão e aí hoje nós trouxemos aí uma informação que eu acho que nós já havíamos comentado algum tempo atrás e que pelo visto pode acontecer mas vamos pegar aqui também antes de qualquer coisa né nós queremos agradecer o nosso parceiro né? Estou pegando aqui tudo pra que eu possa só um minutinho gente que tá tá difícil sem óculos tá difícil quero agradecer a nossa parceira OneXBet né? Primeiramente né? E quero trazer aí pra você você corinthiano que é pé quente é pé quente? Então tá bom na descrição do vídeo vai ter um link clique no link cai no site da OneXBet lá você coloca o meu código marcão e você ganhará na primeira aposta o dobro daquilo que você for apostar como assim? Você colocou trinta reais para apostar você vai ter sessenta reais para fazer as suas apostas olha que legal na primeira aposta você já ganha o dobro legal então é lá colocar link no marcão e escreva lá na no código marcão e você já estará ganhando esse benefício e hoje né cara hoje os jogos são importantes ó pela eliminatória da da Copa do Mundo né? Hoje às oito e meia temos Brasil e Argentina hein? É seleção brasileira em campo e aí vai apostar em quem? Vitória do Brasil? Qual o placar? Quem marca o gol? Você que conhece futebol que é pé quente aproveite entre lá no OneXBet faça sua fezinha boa sorte se ganhar me convida para o churrasco hein? E temos aí pelo brasileirão ainda hoje às quatro horas da tarde o Atlético né? Paranaense recebe o Atlético Mineiro lá na na linha da Baixada e o Grêmio? É Grêmio tá difícil hein? Às dezesseis horas também no Olímpico recebe o Red Bull Bragandino e aí quem você aposta do jogo dos Atléticos? Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro? Quem marca o gol? Qual o placar? E Grêmio Red Bull? Qual a sua aposta? Entre lá OneXBet.com Coloque lá o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Coloque o código Marcão, faça a sua aposta, lembrando hein? Na primeira aposta, se você for jogar cinquenta reais, você terá cem reais para apostar, terá o dobro de chances de ganhar. E ganhando, ou não esquece o chumar para o churrasco. Eu quero ver se você é pé quente, se você é bom de aposta, se você tem um palpite quente. Quem marca o gol? Brasil ou Argentina? Qual o placar? Quem vence? E aí? Na sua opinião, Brasil vence? Empate da Argentina? De um lado o Messi, de outro o Neymar, quem marca o gol? Grêmio e Red Bull Bragantino, Grêmio desesperado praticamente aí, olha, dando adeus a Série A do futebol brasileiro, num momento desesperador e o Red Bull Bragantino tentando aí se manter entre os cinco, seis primeiros, né? Que agora é o G6, para estar na Taça Libertadores de América do ano que vem e tentando, né? Galgar um espaço entre os grandes futebol brasileiro. E aí? Quem leva melhor? Red Bull Bragantino? O antepenúltimo do campeonato, o Grêmio, que precisa desesperadamente numa vitória hoje, pra ainda, né? Lutar pra permanecer na Série A? Lembrando, o jogo é no Olímpico, quem marca? Quem ganha? Dá Grêmio? Dá Bragantino? Ou dá empate? E Atlético Paranense, Atlético Mineiro, né? Que aí, os dois Atléticos tendo uma campanha legal, o Atlético Mineiro numa final de Copa do Brasil, o Atlético Paranense numa final de Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro lidera o campeonato com a folga de dez pontos, com uma mão e meia na taça já do campeonato brasileiro, mas e aí? Quem vence hoje? Dá Atlético, dá Furacão? Furacão vence, gol do Kaiser? Não, 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 quem vence é o Galo hoje, gol do Hulk. E aí? Não, vai dar empate. O que que vocês acham? Vai lá no xbet.com, xbet.com, faça a sua aposta, olha, quero ver se você é pé quente, hein? 1xbet é o parceiro do nosso canal, obrigado pela confiança e não esqueça, hein? Link aqui na descrição do vídeo, vai lá e coloca o código marcão e aproveite o dobro de chances, legal? Bom, vamos falar de Corinthians agora? Algumas semanas atrás, já tem quase um mês, não um mês, já tem um mês isso. Nós estamos fazendo o primeiro debate bola aqui, eu e o Ricardo Lopes, e nós havíamos trazido uma informação, eu havia trazido no vídeo, o Ricardo confirmou que recebeu informação e alguns gremistas entraram aqui dizendo, pô, Marcão, é isso mesmo, é informação que rola aqui no sul. E um amigo meu que trabalha próximo lá, o pessoal do Grêmio, havia confirmado pra mim. Depois parece que a coisa já tomou um outro caminho, né? O Grêmio começou que ele se recuperar no campeonato, aquela coisa toda. E agora, né? Volta os rumores, volta aí à tona, a possibilidade Douglas Costa, realmente, quem sabe, pintar no Parque São Jorge, hein? Quem sabe, por quê? O Corinthians busca mais um atacante, ele não é do nome nove, não nove, né? Mas é um atacante fazedor de gols rápido, veloz, que vem se recuperando fisicamente, até então, o staff do jogador via departamento médico do Corinthians, o staff do Corinthians, em plenas condições de recuperar o Douglas Costa fisicamente, assim como fez com o Renato Augusto, assim como fez com o Alexandre Pato. O que tava pesando? Salários, né? O salário do Douglas Costa, se eu não me engano, na casa de um milhão e meio de reais lá no Grêmio. É dinheiro, hein, Douglas Costa? Trinta e um anos, o atacante conviveu esse ano com vários problemas de condição física e de contusões. parece que agora começou, né? A jogar um pouco mais, aquela coisa toda, mas agora pinta outro entrave, né? O Grêmio deixa claro, segundo algumas pessoas que trabalham lá no Sul, que se cair pra Série B, vários jogadores não ficarão. E os que quiserem ficar, terão que aceitar uma redução drástica em seus vencimentos. Quando se fala se drástica, drásticas mesmo, é coisa de setenta, oitenta por cento a menos do que se ganha hoje. Por quê? Porque a receita na Série B é extremamente menor do que na Série A, né? Isso faz com que o Grêmio seja obrigado a refazer o seu departamento de futebol. Então, jogadores como Jeromel, Kahneman, o próprio Douglas Costa, né? Entre outros nomes do Grêmio, muito provavelmente não estarão na Olímpica o ano que vem, caso o Grêmio realmente caminhe pra Série B e olha, olha, eu vi um vídeo do Chico Garcia, parabéns pelo vídeo, viu Chico? O Chico detalhou muito bem a situação do Grêmio, o Grêmio parece que tá, é o Manaus sentimoneiro, ao ponto do, 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 vice de futebol, gerente de futebol, acho que é o vice, né? Acho que é o vice que ele falou. Vim numa entrevista coletiva do do Bancini e falar que o Grêmio tinha que jogar a lá Grêmio mesmo, né? Então, é, os jogadores, muitos jogadores tiveram biquinho pro Felipão, queimaram o Felipão, que o Felipão queria jogar fechado, às vezes com três zagueiros, jogar por uma bola, o importante é o Felipão era pontuar. E alguns jogadores queriam que o Grêmio jogasse no tic-tac, né? Tic-tac, a lá Jorge Jesus, aquela coisa toda, o Grêmio tem que jogar assim, queimaram o homem. O Michael já foi embora, Felipão foi embora, Mancini assume e não joga nem do jeito nem do outro, né? E o Grêmio caminha aí a passos largos realmente pra uma Série B. Até porque, é, times com mais tradição, que já foram campeões, né? De N torneios, como é o Grêmio, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, é complicado você encarar um momento desse. Porque são clubes que normalmente estão disputando títulos, né? Na sua pior fase é um cotilvante, né? Mas quando cai no Z4, lá embaixo, meu, por mais que o jogador seja experiente, a cabeça pensa uma coisa, as pernas fazem outra. Pesa a camisa, pesa as pernas, a pressão da torcida é enorme, entra em campo, já entra sem aquela confiança de tentar uma jogada individual, de tentar alguma coisa diferente, né? Então aquela coisa, eu tomo um gol, pronto, o pesadeiro vem, puta, perdeu de novo, nem acabou o jogo, os caras já acham que perdeu. E aí, meu amigo, fica muito difícil a recuperação, tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, então, do Douglas Costa. O que que eu fiquei sabendo? Meu amigo capitão Cristiano também tá sabendo disso aí. Inclusive ele que passou algumas coisas pra mim. Um abraço, capitão. O que nós sabíamos até então é que o Grêmio se caísse e abrir mão de alguns jogadores, entre eles Douglas Costa e o staff de jogadores estaria interessado em colocá-lo no Corinthians. No aspecto, recuperar o jogador fisicamente, trazer o Douglas Costa de volta ao futebol, no ápice da sua condição física, que ele bem fisicamente é um baita atacante. Legal. Na primeira coisa, eu fiquei sabendo que ficou em off a conversa, mas a conversa partiria do seguinte princípio. Topamos recuperar o jogador, Corinthians falando, só que um contrato no primeiro instante produtividade. Não dá pra se pagar, né? É um milhão de reais pra um jogador, pra ele ficar se recuperando, gente. Vamos ser sinceros, né? Parabéns, Corinthians. Ufa. E aí a coisa ficou nessa aí. Vamos conversar, vamos conversar, não vamos conversar. Ah, legal, posso até aceitar, mais lá na frente. Enfim. Mas tudo isso passa por um crivo, o Grêmio. Tá? Essa semana, com a derrota pro Abelio Camineiro, aquela confusão toda depois do jogo do Inter, né? O Grêmio luta desesperadamente pra tentar se recuperar no campeonato. Tem só 29 pontos, né? Precisa aí de pelo menos 16 pontos nos últimos 21 que tem pra disputar. Então o Grêmio tem que ganhar 80% dos seus pontos pra se livrar do rebaixamento e torcer, né? Pra que ninguém que esteja ali à sua frente também faça mais pontos, né? Então é uma situação bem complicada. Tem que fazer 80% dos seus pontos e torcer, né? Que o pessoal também não faça, que não adianta ele fazer 80, os outros também fazem e ele fica pra trás. Então é bem difícil, né? Hoje o Grêmio tem 29 pontos, acho que o primeiro da zona de rebaixamento tem 36, 38 pontos. É 38, acho que é o São Paulo décimo sétimo, né? Então seriam sete pontos pra ele tirar, pra ele começar a pensar em sair. Bom, o que nós estamos sabendo? Que o Grêmio vai abrir mão desses jogadores, grandes salários e o staff do jogador vê com muito bons olhos, tá? Ter o seu cliente, o Douglas Costa, no Corinthians, tá? Tem negociação, Marcão? Ainda não. Existe aí uma paquera, aquela coisa, quem sabe, não sei, vamos conversar, mas pode pintar. Tá tudo em off ainda, é um amigo meu do Sul que me repassou assim também, as informações estão chegando assim meio que devagar, não estou dizendo que já há negociação, mas que existe a possibilidade, existe, tá? Existe. E pra terminar o vídeo, eu só notícia boa, né? O Willian tá treinando, eu acho que ainda é muito cedo o Willian voltar, mas a noite falamos, vamos falar sobre isso, mas o Willian pode estar à disposição no jogo contra o Flamengo, o Arnaus realmente foi pro México, um milhão de dólares, cinco milhões e meio de reais, cinquenta por cento do atleta ficará preso ao Corinthians e ele vai se apresentar no Necaixa do México, tá ok? Mas a gente vai sair, tem muita gente pra sair, viu? Essa marca é grande. E é isso aí, Fiel, mas a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte, vamos imaginar que essa negociação vai pra frente. Você, sendo diretor de futebol, contrataria Douglas Costa? Vale a pena o investimento? Atacante de trinta e um anos, já passou por seleção brasileira, Copa do Mundo, de Sul e Opios League, e aí? Vale o esforço? Vale o investimento? Vale o Corinthians buscar uma alternativa ou não? Façam suas apostas, tá ok? E é isso aí, Fiel, deixa seu comentário, seu like, tamo junto e vai Corinthians! À noite nós vamos fazer uma live aqui, né? Mas como tem jogo da seleção brasileira, nós vamos começar um pouco mais tarde hoje, tá? Vem provavelmente umas 10 horas da noite, bem no finalzinho do jogo da seleção, pra gente começar a falar de Corinthians, beleza? Tamo junto e vai Corinthians! Valeu!